Olá, meu nome é Thiago Alexandre, trabalho há quatro anos com segurança da informação pela empresa chamada FreeBSD Brasil, uma empresa também focada em segurança da informação e vou falar sobre duas leis que precisam andar junto com a nossa área, independente de qualquer coisa. A primeira é o marco civil da internet, a lei mais antiga que regulamenta a nossa internet inteira, não sinceramente a mais antiga, mas a mais importante hoje no Brasil, que basicamente visa regulamentar, botar fronteiras, colocar crimes em pessoas que cometem crimes cibernéticos que antigamente não tinham uma legislação corrente para isso, e hoje existe o marco civil da internet. Ela foi criada em 2009, mas só foi sancionada em 2014, beleza? Ela também visa colocar alguns tipos de controles como segurança da informação, a garantia do compartilhamento de informações, entre outras coisas também. E a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que basicamente visa como é tratada a informação, o ciclo de vida, desde a criação, o consentimento da informação, o processamento de dados, o descarte da informação, entre outras coisas, para evitar vazamentos, evitar que pessoas sejam prejudicadas em caso aconteça vazamento, e se acontecer algum tipo de vazamento, a empresa tenha total segurança e total controle sobre o incidente, beleza? E também avisando as partes, etc. É uma função de transparência entre a empresa e o portador dos dados, o titular dos dados, no caso. Beleza? Com isso, acreditamos que, se todo mundo implementar da forma correta, vários tipos de ataques ocorrendo com falsidade ideológica vão diminuir ao longo do tempo. Isso dificulta muito o nosso trabalho, porque, como é uma lei baseada na GDPR, muitos dos controles não são implementados por muitas das empresas. Então, vai ter que começar um processo do zero, é um processo demorado e longo, precisa de muito estudo, muitas implementações. Isso acaba sendo bom, por um lado, que os nossos dados terão garantia agora de proteção, mas, por outro lado, é muito custoso em empresas pequenas, que também são visadas para a LGTB, elas precisam aplicar esse controle. É um controle que, muitas das vezes, pode ser caro ou pode ser muito custoso para ela. E a pessoa não tem conhecimento nenhum. E é interessante falar que essa lei não é só para empresas de tecnologia, é para todas as empresas que portam dados de titulares, dados sensíveis, dados identificativos, etc. Então, se uma padaria tem o seu CPF, tem onde você mora, ela está sujeita a LGTB. Grupo escoteiro, grupo beneficente, entre várias outras coisas, estão sujeitas. Ok?